Fala galera, beleza? Então agora aqui eu já recortei o que seria as duas gavetas, o material que eu vou precisar. Como eu disse, eu estaria reaproveitando o material, você pode ver que essa é um tipo de chapa, essa daqui seria compensada, essa daqui já é aquele aglomerado e esse é semelhante. Já a outra, na verdade eu fiz duas, a outra tem uma chapa de MDF, MDF também, um pedaço desse aglomerado aqui, para utilizar geralmente para fazer armário, essas coisas e tal. Então a gaveta vai ser dessa maneira aqui. A base vai ser interiço e as laterais sobre a base, sobre a base, porque tem várias maneiras de você montar gavetas, seja tipo as laterais contendo a base, sobre a base, vários tipos de travamento. No meu caso aqui a base vai ser interiço e os travamentos vai ser sobre a base, sendo que as laterais são internas, a parte frontal e a parte de trás aqui. Basicamente é isso. E depois aproveitando até mesmo que uma dessas partes que eu estou utilizando eram portas de um armário, então eu removi o puxadorzinho, então depois eu vou colocar nessas gavetas. O que eu vou fazer aqui agora é, digamos assim, desquinar essas madeiras. Então eu passei na circular ali, para chegar nas medidas que eu precisava, e fica com isso daqui que a gente chama de quina viva. Então principalmente é questão de ser compensado, independente de qual fosse, MDF e tal, fica aqui arriscado de tipo, até mesmo se você passar aqui e cortar o dedo, nesse caso aqui tem umas ferpinhas. O que eu vou fazer? Eu vou passar aqui na tupia, Estou utilizando uma fresinha com ângulo de 45. Ele vai tirar essa quina, depois eu só vou passar uma lixinha de leve aqui. Poderia, do jeito que está aqui, só passar uma lixinha também, mas eu quero dar um acabamentinho bacana. A tupia te dá várias possibilidades, esse daqui seria o mais simples, que você vai fazer um acabamentinho reto na quina aqui, no ângulo de 45. Só que tem outros tipos de fresa, tem a fresa arredondada, tem a fresa com arredondamento externo e arredondamento interno, que são fresas de acabamento. Tem várias possibilidades, é questão de tupia. Então se a minha tupia eu posso dizer que é uma tupia de bancada, mas é, na verdade, uma tupiazinha comum adaptada em uma bancada. Com isso eu consegui também a possibilidade de adaptar um aspirador de pó, já que quem já trabalhou ou sabe como funciona uma tupia, ela faz bastante pó. Então adaptando o aspirador eu consigo reduzir isso em uns 90%, 95%. Então eu vou passar essa lixinha só para vocês verem o resultado. Vamos lá, agora eu vou fazer um pouquinho de barulho, já que é aspirador e tupia, e os dois são, já são barulhentos sozinhos, mas os dois então juntos. E aí E aí Então, a princípio, ele era reto dos dois lados, por exemplo, igual tá aqui, ó. Então, com isso, eu consegui esse ângulo aqui, ó, pra tirar aquela quina viva. Agora aqui, eu só vou passar uma lixinha mesmo, mas enfim, isso daqui se determina pela altura que quiser ali, se quiser, se fosse maior, é só elevar um pouquinho mais a fresa, mas no meu caso aqui, tá excelente. Depois disso aqui, ó, só uma lixinha, só pra tirar uma, qualquer coisinha, ou uma enferminha que tenha. E tá feito. Então, esse processo vai ser feito, ó, pelo menos na, em todas as laterais desse fechamento que ficarão expostas. Então, não vou fazer na parte de baixo, já que isso daqui vai ser fixado na base. Então, depois da gaveta montada, se quiser, pode fazer na parte de baixo da base, fazer esse mesmo procedimento. Aí sim. Mas aqui, eu vou repetir esse processo em todas as laterais. Beleza? Tá, é isso aí, galera. Gostou do vídeo? Dá um joinha, inscreve no canal, assim que possível eu posto a continuação. E, obviamente, no próximo vídeo as gavetas já prontas e, é, trabalhando na questão da divisória e da bancadinha ali. Beleza? Então, é isso aí. Gostou do vídeo? Dá um joinha, inscreve no canal, que em breve estarei postando mais vídeos. Falou! E aí